Meus amigos, está em Ferro de Vasconcelos? Aqui estou num lugar erosivo, um lugar que a chuva caiu na terra, a passagem da correnteza de água se transforma num lugar erosivo, né? Vê os paredão pra você ver, ó. Aqui na época de chuva, sempre está desbarrancando, né? Ó, desmoronando, ó. Deslizamento de terra, né? A todo tempo. Um mal tempo de chuva, né? Aqui era uma panela também, grandona, as pessoas vinham aí, ficavam sempre, por quê? Um, três, quatro pessoas, ficavam em local aqui, ó. bebia, fazia alguma coisa aqui, né? Mas, aí foi desbarrancado, mas, olha, pode ver aí, ó. Cal, muita terra aí nesse local, fechou, pode ver, ó. Então me acompanha aqui mais pra frente um pouquinho pra você ver aonde eu estou gravando a ação da chuva, né? Sobre a terra, pode ver, né? Ó, ali tem uma panela, pode ver ali, ó, a panela de água, né? Vamos aqui gravar, né? Obrigado vocês de ver meu vídeo aí, ó, né? Queijo de celular, né? Não é muito conhecido na internet, né? Mas, a gente agradeça a tua presença, a sua atenção, o seu carinho, né? De ver os meus vídeos. Aqui é um local que desliza também, pode ver. Tem lodo sobre o local, né? Passar por aqui, tem cuidado, né? Então aqui eu também, pra criança, eu vim no local desse, que é perigoso, né? Então a gente bota a calçada aqui, ó. É? Ó, eu vou encortar aqui, olha, ó. Olha o local que eu estou gravando aqui, ó. Pode ver, ó. Eu vou dar um pulo lá pra baixo, porque é muito perigoso, né? Ó. Ó. As panelas, né? Aqui a natureza, a ação da chuva, transforma um local desse aí, né? Agora, olha, uma coisa que acontece no nosso planeta, no dia a dia, de se você passar por aí, você vê um local que nem esse aqui, né? Ó, né? Olha o peso que está tudo em cima aí, ó. Está vendo? Olha o peso de terra, ó. Pode ver, ó. Quantas milhões de toneladas tem aí, ó. Entendeu? Ó. Aqui mesmo, o local, pode ver, ó. Aí, na... Muita chuva, aqui, desbona, tudo pra baixo, entendeu? Eu passo aqui mais rápido, entendeu? Né? Ó. Pode ver, ó. Mais local que foi... Caído mais... Barriga de cima, pode ver, ó, né? Ó o peso aí em cima, aí, ó. Está vendo a lua brilhar no céu lá. E todo o Brasil, a lua lá, ó. Né? Você sabia disso que a lua vai iluminar a terra? Até o céu fica alegre, é claro, porque... Todo você é filho de Deus, né? Deus é seu pai, né? Deus te dá saúde, Deus... Quer que a terra mantenha iluminada, né? Com todos os anjos dele, né? Tá bom? Deus abençoe você. Caminha aqui, vamos lá, vamos? Queijiro celular. Agradeço a sua presença.